Olá pessoal tudo bem então tá bom aqui é o Wagner do canal não vi mas me contaram trazendo mais um texto de autor desconhecido muito bonito pensando bem em tudo que a gente vê e vivemos e ouve e pensa não existe uma pessoa certa para a gente existe uma pessoa que se for parar para pensar é na verdade a pessoa errada porque a pessoa certa faz tudo certinho chega na hora certa fala as coisas certas faz as coisas certas mas nem sempre a gente está precisando das coisas certas aí é a hora de procurar a pessoa errada a pessoa errada te faz perder a cabeça perder a hora morrer de amor a pessoa errada vai ficar um dia sem te procurar que é para na hora que você se encontrar a entrega ser muito mais verdadeira a pessoa errada é na verdade aquilo que a gente chama de pessoa certa essa pessoa vai te fazer chorar mais uma hora depois vai estar jogando suas águas essa pessoa vai tirar seu sono essa pessoa talvez te magoe e depois te enche de minos pedindo seu perdão essa pessoa pode não estar sem por cento do tempo ao seu lado mas vai estar sem por cento na vida dela esperando você vai estar o tempo todo pensando em você a pessoa errada tem que parecer para todo mundo porque a vida não é certa nada que é certo o que é certo mesmo é o que temos que viver cada momento cada segundo amando sorrindo chorando emocionando pensando agindo querendo conseguindo e só assim é possível chegar aquele momento do dia em que a gente diz graças a deus deu tudo certo quando na verdade tudo que ele quer é que a gente encontra pessoa errada para cada para que as coisas começa a realmente funcionar direito para a gente é verdade né então a gente tem que ver esses momentos que muitas vezes nos traz muitas alegrias tem que valorizar esses momentos né e é isso esse é o canal não vi mas me contaram meu nome é Wagner se você viu o vídeo até aqui dê um like compartilhe uma pessoa que você mandar esse vídeo vai aumentar a chance da gente tá aí fortalecendo o canal aperto o sininho das notificações e faz comentário do que você gostou qual o vídeo que você gostaria de ver e um vídeo novo que todos os vídeos que eu faço aqui são inéditos entendeu as histórias existe por aí várias mas aí o jeito de contar é inédito não tira de lugar nenhum é daqui mesmo é com muito carinho que eu recebo esses relatos pessoal ok dê um like aí compartilhe e estamos aí até a próxima até mais tchau 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 e aí e